O que é o Luizão? Ele está pelo comando, Diego Souza também, Ramiris pela direita, vai para o fundo, tenta fazer o cruzamento, não dá na segunda, conseguiu levantar, Rodrigo, Luizão, dividiu com o goleiro, bateu, goooooool, Rodrigo tem o Luizão pela esquerda, ele tentou o passe, brigou, Rodrigo, tocou, Luizão recebe, pode pintar mais um de esquerda, bateu, espalma, Fábio Noronha, voltou para o Luizão, levantou para o Rodrigo, corta o André. Aí vem cobrança de escanteio para o time do América, levantamento, Santiago, goooooool, do América! Santiago, número 4, um desvio bonito, de cabeça na primeira trave. O goleiro, Diego, ficou torcendo, a bola foi no outro canto, observe por essa repetição, o toque bonito de cabeça do Santiago. Faz o segundo gol dele no campeonato, o primeiro do América no jogo, e encosta o América. é aquele que eu estava dizendo há pouco, a missão técnica, dirigida pelo Valdemar Lemos, é o Edson Seguenha, que trabalhou muito, muito tempo, com o Osvaldo de Oliveira, inclusive, como auxiliar técnico, né? E olha o time do América apertando com o Dias, Fabiano no campeão do Dias, bateu! Gol do América! Dias, número 18, furou a rede e tudo mais, o Flamengo pediu para tomar esse gol ao longo de todo o segundo tempo. Dias bateu de esquerda, inapelável para o Diego, o toque para o Dias na esquerda, vem um chute cruzado, o Diego caiu atrasado, a bola passa sobre o seu corpo, ele teve uma pressão danada, a relação dele com a torcida não vem sendo das mais...